Quero cumprimentar os irmãos com boa tarde na paz do Senhor, obreiro, presbítero Danibói. Hoje no culto do meio-dia, no tempo central da Assembleia de Deus, nós falamos sobre, em Lucas capítulo 21, versículo 37, que retrata sobre a venda de Cristo, né? Onde Judas deixou a ganância talvez tomar conta do seu coração e vendeu o amor de Cristo. E mais na frente, no capítulo 22, versículo 37, retratava sobre Jesus, falava, né? Quando eu dispensei vocês sem alfoge, sem sandália, sem roupa, sem nada, faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Eles responderam, né? Mas como é, né? Alguém que viveu da dependência de Cristo, poder abandoná-lo, vendê-lo? Nós não podemos tomar a atitude de Judas. Se nós estamos vivendo a dependência de Cristo, nós devemos olhar para isso e dizer que Ele tem nos abençoado. E não vender o amor de Cristo quando vier os problemas, as dificuldades, as tripulações. Irmão, que você possa continuar firme no teu propósito, acreditando em Deus. Deus é contigo, viu? Te faço convite, participa do Cúmulo do Meio Dia conosco. Deus continuará te abençoando, em nome de Jesus. Amém.